A TV Câmara acompanhou a criação da lei da alienação parental em 2010. Treze anos depois, a lei segue no centro de uma polêmica. O texto penaliza uma situação que normalmente acontece depois do divórcio, quando um dos pais tenta dificultar a convivência do outro com a criança. Para isso, pode, por exemplo, fazer uma falsa denúncia de abuso sexual. Nesse caso, se a defesa do acusado alegar alienação parental, tem chance de conseguir a guarda do filho. O problema surge quando uma denúncia é verdadeira, só que de difícil comprovação. Sem provas, a guarda da criança vítima de violência pode parar na mão do próprio abusador. A gente escutou vários depoimentos na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. E o depoimento é de muita dor das mulheres, que ao tentarem defender seus filhos, não conseguiram libertar os filhos de situação de violência e foram punidas. A lei precisa ser aperfeiçoada, sim. Revogada, não. Você vai tirar o único remédio que nós temos? Não. Vamos melhorar a eficiência desse remédio para proteger as nossas crianças e adolescentes. A TV Câmara continua de olho nesse e em outros assuntos polêmicos. Quer saber mais? Nos acompanhe pela TV e nas redes sociais.